E aí, como que tá o hype para pegar o Alone Lost Canvas? Tá muito alto? Tá muito baixo? Será que ele vai ser caro? Vamos bater um pouquinho de papo nesse vídeo sobre o Alone. Vai ser um personagem caro ou não? Vai jogar com 80 livros? Ou tem build econômica? Build jogável? Vamos falar sobre seus upskill. Um personagem que muitos jogadores não estão botando fé que ele será interessante. E ele é um personagem que tá, assim, na descrição dos skills, bem interessante. Mas isso eu vou falar aí, talvez no próximo vídeo dele amanhã ou no fim de semana, quais são os pontos positivos e negativos que eu achei aí do Alone na sua versão 1.0. Lembrando que caso ele tenha grandes alterações, eu repaço o vídeo de sugestões de upskill caso tenha alguma alteração bem relevante nas sugestões, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nendis, Santos e Awakening. Aqui eu estou vendo uma live que o Cax e o Card fizeram, tá? Um jogando contra o outro nos duelos sagrados, testando aí o Alone. Então fique à vontade pra vocês conhecerem lá o canal desses dois jogadores que falam em espanhol. E vai ter duas horas aí de conteúdo de duelos sagrados de cada um dos seus respectivos canais. Se eu lembrar, eu vou deixar no comentário fixado. Mas se eu esquecer, já tem aí a indicação dos canais desses dois jogadores que tem aí acesso ao servidor de teste, beleza? Então agora vamos lá pra tradução do Dan e também pra minha guia de sugestões de upskill, que eu tenho aí quatro sugestões de upskill pra vocês refletirem e ver se vai valer a pena o investimento do Alone ou se vocês vão fazer o seu jeitinho aí e fazer alguma alteração conforme eu vou instruindo aqui, tá certo? Então já estou com a tradução do Dan aqui e as minhas sugestões de upskill que eu vou deixar aqui no bloco de notas. Então vamos para a primeira sugestão de upskill. Mas antes de falar, só deixa eu dar um resumão aí pra cada skill, pra quem não se lembra do que ele vai fazer. A sua habilidade, o ataque básico, ele vai aplicar os seus dois debuffs, né? Que é o vermelho verdadeiro e a dádiva. Lembrando que ele vai aplicar apenas o vermelho verdadeiro no level 1 e 2 e a partir do level 3 ele já desbloqueia também que o seu ataque básico vai ter aí também a dádiva adicionalmente. Então ele vai aplicar dois debuffs, além de aumentar o dano que vai causar no inimigo. Então seria isso daí, a skill 1 dele. A skill 2 dele é o que ele monta o plano dele, tá certo? E a partir do level 4 ele ainda vai ter dois efeitos desbloqueados, que é a redução de custo, né? Custa 1, no level 4 custará 0. E ainda no level 4 também vai ganhar uma ação extra, ó. Muito linda aí essa parte. O efeito da sua skill 2, ele vai reduzir o progresso da barra dos inimigos, que eu não consegui ver isso muito bem visualmente, né? Mas imagina que seja Tanato, Seraphina, Mew, Cardia e por aí vai. Essa galera aí vai ter, né, uma dificuldade maior de encher a sua barra pra ativar os seus efeitos também, tá certo? O aumento de dano nos inimigos, toda vez que algum aliado atacar, causar dano no inimigo, eles vão sofrer mais dano do que o normal com esse plano do Alone ativo também. E ele vai ter uma possibilidade de adicionar marcas de vermelho verdadeiro na sua skill 2 ao ativar o plano, tá certo? Além de ganhar a sua nova ação. A sua skill 3 é uma skill que custa 1 de energia e é a skill de dano do Alone. Você vai selecionar um inimigo, vai causar um dano no inimigo. Quanto mais HP, também mais dano, né, o inimigo vai sofrer. Ele vai ter roubo de vida e aplicar permanentemente alguns, redução de status, que vai ser redução de ataque, defesa e velocidade, podendo ser acumulado até duas vezes. Não desbloqueia nada na medida que você vai evoluindo essa habilidade, vai somente reforçando aí o dano e o debuff aplicado permanentemente no inimigo também. E a sua próxima skill, skill 4, é onde ele trabalha com seus debuff, mas até agora eu não entendi como que faz para ativar, né, o vermelho verdadeiro aqui, tá vendo? Que tem quatro pontinhos e tem que ativar ali três vezes pra causar um dano extra. Isso realmente eu ainda não consegui compreender, visualmente falando, tá muito estranho. Isso daqui também, né, às vezes some, às vezes não. Vamos ver que quando eu jogar com o personagem isso vai ficar mais claro também. E se avaliarmos aqui, ó, o Odisseus vai dar o contra-ataque, beleza? Esse outro Odisseus aqui de cima, ele vai sumir uma camada dele, ó. Olha lá, vai dar o contra-ataque. E tá vendo, ó, sumiu uma camada dele. Mas, tipo assim, por que foi só no Odisseus de cima? Por que não foi no Alon, não foi aqui no Shun? Então, tá muito nebuloso essa parte aqui das camadas. Mas de acordo com o texto, ué, unidades que possuem a dádiva, quando atacados, os alvos consomem uma camada de dádiva e sofre um dano verdadeiro equivalente a 15% do HP máximo. Se o alvo não possui uma camada de vermelho verdadeiro, quando este efeito for acionado, imediatamente adiciona uma camada. Dura por duas turnos de ação. E essa camada que o Odisseus tirou, se eu não me engano, é o vermelho verdadeiro. Quando o alvo obtém três camadas de vermelho verdadeiro, as camadas são removidas e causam dano verdadeiro equivalente a 30% do HP máximo do alvo. Não excedendo 50% da vida máxima do alvo. Possui o efeito de roubo de vida, né? Então, quando ele causar esse dano, ele ainda vai ter o roubo de vida. E caso ele esteja com o PV máximo, parte da cura vai ser convertida em shield, né? 50% da cura, caso excedida, vai virar shield aí pra ele, tornando ele um personagem ainda mais tanque. Um efeito adicional que ele ainda vai ter a execução, né? Então, chega aqui até o teto de 25%, né? Se o inimigo, na hora que estourar esse vermelho verdadeiro, ele tiver com 25% ou menos de vida, ele será executado também. Então, não adianta ter redução de dano, shield, vai ser eliminado o HP total. Mas, num resumão da skill 4 dele, ele vai colocar essas duas marcas nos inimigos e vai causar dano, né? A médio prazo aí, conforme vai estourando essas camadas. E, literalmente, é isso. Você vai aumentar o level dessa última skill pra causar mais dano dessas camadas, tá certo? Então, agora, nós vamos para as sugestões de upskill aqui, embora a skill 4 dele tá muito, muito confuso, como vocês puderam ver. Eu não consegui entender muito bem nas plays, não. Mas, beleza. Vamos lá. Chegando aqui, a primeira sugestão que eu posso passar pra vocês é essa daqui, que é a 1, 4, 3, 3. 24 livros, você vai ter um alone aí, econômico, build aí, mediano de upskill. O que que você vai ter? Você vai ter aí um nível 4 da skill 2, que eu acho que é o mínimo recomendado pra ele ficar com a sua skill de custo 0 e ganhar uma ação extra e aí já utilizar a sua skill 3 ou, oportunamente, o ataque básico mesmo. Só que, lembrando que não vai ter desbloqueado a dádiva no ataque básico nessa build aqui, tem que estar com o ataque básico nível 3. E ele vai ter o dano mediano na sua skill 3 e skill 4. E é isso, beleza? Porque a skill 3 e skill 4 dele é somente escalonamento de dano e barra debuff também, né? Que a skill 3 dele tá nessa parte aí do debuff. No treinamento, vai dar pra você pegar aí um livro e meio verde, né? De restituição com esse daqui. Então vai dar uns 22 livros, essa build econômica no lançamento dele. A próxima é o treinamento econômico, 42 livros. Vai dar 3, 4, 4, 4. Você vai desbloquear aqui a dádiva, né? Do seu ataque básico. Só que o non-se é, o alome vai ser legal usar a skill 3, pelo que eu tô vendo. O ataque básico você utilizaria mais com a Sasha, oportunamente, e... Não é isso. Um dupla ação com o Shun-MM, não sei, né? Mas, no geral, a gente não vai querer usar o ataque básico dele, mas ele seja silenciado, né? Então, seria... Ou sobre alguma gestão de energia, ele ficou sem a energia aí também. Mas, se você quiser gastar poucos livros, mas querem fazer o treinamento inteiro, esse daqui vai custar 42 livros, e vai ter 4 livros de restituição, totalizando 38 livros pra você ter o alome. Ele vai continuar a mesma vibe do de cima, só que com o ataque básico aplicando a dádiva a mais e aumentando um pouquinho mais o dano da sua skill 3 e da sua skill 4. A próxima sugestão é o treinamento 2, que aqui já vai pra 48 livros. Você já fecha o treinamento. Então, de 48 livros, vai cair pra 44 na restituição, tá certo? A única coisa que você teria a mais é a sua skill 2 no level 5, que pra mim é a melhor skill do alome, já que ele tem essa redução de barra dos inimigos, vamos ver se vai ser efetivo com tetanatos e serafina mesmo na play, e também, né, que vai de 35% para 50%, é muita coisa, e o aumento de dano na equipe inimiga, isso é muito da hora, é um dos melhores efeitos, é a redução de ganho de barra dos inimigos e o aumento de dano causado nos inimigos. Vai aumentar aí a chance, né, de adicionar o vermelho verdadeiro nos inimigos, mas o que me chama mais atenção são os outros dois efeitos, e aí você vai ter esse custo adicional. E pra fechar, o treinamento é padrãozinho, né, que é duas skills 5 e uma 4 e uma level 1, seria aí 52 livros, você teria dois livros, um livro e meio, né, verde de restituição, então você cairia pra 50 livros, ficaria com os fragmentos de livro verde aí, sobrando na sua conta. Aqui, daria prioridade na sua skill 2, como eu disse pra você, e aí você vai escolher se você gostaria maximizar a skill 3 ou a skill 4, né, e não tem muita diferença assim, né, da skill 3 e da skill 4, como a gente pode ver. O legal aqui que a gente avalia que dá pra esquipar a skill 1 do Aloni, então vamos ver as plays dele, mas pelo que eu tô vendo de play, ninguém tá utilizando esse ataque básico estrategicamente, eu acredito que vai ser mais com Sasha mesmo, tá certo? Quem não tem Sasha, eu não faria nem questão, poderia ter algumas builds estratégicas de Xun MM, né, pra fazer alguns combinhos, ah, apliquei a dádiva em um e depois vou usar a skill 3 em outro, ou usar dois ataques básicos, mesmo com tapinha, né, usar build tapinha aí e sair aplicando a dádiva, se isso aqui for realmente muito OP, essa dádiva, pra aplicar no inimigo. Já que essa skill aqui da dádiva vai fazer com que você aplique esse debuff, você vai causar o dano no inimigo e depois quando o aliado atacar, pelo que eu entendi, vai causar mais dano adicional no inimigo. Então o Aloni aplica como se fosse um dot, uma queimadura, por exemplo, né, só que aí vai depender de uma ativação totalmente diferente aí, que é quando forem atacadas, né, no nidades forem atacadas. E aí, quais seriam as skills que vocês mais gostaram de ter ela level 5? A skill nível 2, a 2, né, que eu achei mais interessante, que você ganha aí uma rodada extra, você vai ter a redução de custo e você vai aumentar o dano causado nos inimigos, vai ganhar ainda o... a maior chance de aplicar o vermelho verdadeiro no inimigo e ainda dificultar a utilização de habilidades de barra, né, muita coisa, né? Ou você vai preferir mais aí a sua skill 3, que vai aumentar bastante o dano causado no inimigo, vai aumentar também o roubo de vida que você vai ter pra deixar o alone ainda mais tancudo e ainda vai aumentar mais o debuff aplicado no inimigo. Então, isso aqui no Taratus, no Money Gold, sei lá, no Afrodite, medo de atacar o Afrodite e ele ficar vivo, acho que isso não é uma boa ideia, no Shura Divino, isso aqui vai ser legal também em acertar esses... nesses tipos de inimigo, tá certo? Então, esse aí seria o efeito que você gostaria desse maximizado ou o efeito da 4, né, que você vai aplicando aquele dano que vai estourar em algum momento no inimigo. Você aplica lá o debuff e vai causar um dano bem da hora, né? 15% de dano verdadeiro ou 30% de dano verdadeiro. Lembrando que esse aqui, quando ele tira 3 marcas, o alone ainda recupera a vida, então ele recupera a vida na sua skill 3 ativamente e oportunamente vai recuperar a vida na sua skill 4 quando adicionar 3 camadas aí, que seria coisa pra mais lutas longas, pelo que deu a entender. Então, isso aí pelo menos é um panorama, né, sobre sugestões de upskill aí do alone. Tá bem simples, aparentemente, a gameplay dele, obviamente, vou testar ele pra ver como que vai ficar mais a eficácia dele e da aplicação das dádivas e tal, né, dos seus debuffs, dos seus selos. Se for meio me, eu daria mais prioridade pra skill 3. Se for alguma coisa que dá pra causar esse dano bem mais rápido, aí eu deixaria um 5, 4, 5. Mas isso a gente fala um pouquinho mais lá no, quando lançar ele no servidor chinês, beleza? Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.